Bom dia, a falta dos tais expertos que o Bruno falou, hoje estou cá eu. Muitos de vocês já me conhecem, eu tenho alguns blogs, como o Luís Abreu, que escrevemos este livro do livro já há algum tempo, eu tenho tido uma coluna sobre 6x na revista Programar, a revista Programar não é só .NET, tem outras tecnologias, acho que é um projeto interessante, de conteúdos em português, que eu não conheço, vejam, está agindo. Para bem, ao longo dos tempos da computação tem-se apresentado vários desafios e toda a tecnologia, inclusive as linguagens de programação têm-se adaptado para lidar com os desafios. Começaram com os mainframes, com as linguagens por isso, depois começaram a aparecer os PCs, linguagens mais adaptáveis a essas realidades, com os desktops mais evoluídos e os laptops, móveis, e, confio que os slides estão um bocado desatualizados, agora com os dispositivos móveis e a Flau, e o C-Sharp tem vindo a acompanhar, agora sendo recente, tem vindo a acompanhar todas estas evoluções, começou acontecendo a linguagem managed para a framework .NET, para estar com o .NET, com a versão 2.0 aparecem os genéricos, vai reduzir muito o código que tem de se fazer, para ter coleções e outro tipo de estruturas, ao poder, no fundo, parametrizar os tipos. Em cima disso, com o 3.0 aparece o link, que permite fazer, ter uma linguagem de query integrada na linguagem para objetos e outras fontes de dados, como o SQL, que eram as iniciais, a base também para o ITT framework que apareceu depois, XML, por aí fora. Com o 4.0 aparece o suporte para programação dinâmica, não só com o latefinding que havia nos tempos antigos do BB, como também para interoperar com JavaScript e outras linguagens dinâmicas que estavam oferecendo à altura. E agora, vem o Async, que é praticamente a única novidade a nível da linguagem, suportada ao chat que apareceu no framework .0, que era a Task Parallel Library, que vem dar suporte de linguagem para isso. Não sei se já tiveram esta experiência de utilização de algumas aplicações. Geralmente, o que a gente faz é aplicar, talvez, ainda mais fácil, mas não vai ser fácil. Vai ser uma apresentação sem aplicações de 2008. me aval вопросы até agora. Obrigado. Consegue ver bem? Tem-se aqui uma aplicação... Vemos cá uma imagem ao luz. Longe. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que isto faz é fazer um bocadinho de garra imagem, vai chegar uma imagem com um cinto qualquer, e demora um bocadinho. E cá temos a situação. Enquanto não está a chavar, podemos fazer o que se quiser com a aplicação que acontece. O que acontece neste caso do informe, do WPF, do WPF, quase tudo que é a UI, está baseado numa message pump, que funciona num só thread, e funciona com mensagens na message pump, e vai servir uma cada vez. Quando há um clique, que é chamado de método que está apoderado o evento, este caso vai chamar o método de novo e mais, que se for local, como era inicialmente que as aplicações funcionavam só localmente, funciona tudo bem, está pronto para receber novos cliques ou novos eventos. quando começamos a usar dados remotos, aí é que a coisa se complica. Porque agora pode haver cliques, pode haver qualquer tipo de interação, que a message pump não está pronta para tratar até que esteja pronto. mudançada, não, não éira Obrigado. O que a linguagem vem então de introduzir é este conceito de assim que await, que faz com que métodos que devolvam um await, que é o termo certo, mas essencialmente devolvam tasks, possa-se escrever código que parece sequencial, mas que na verdade é assíncrono. Ou seja, ao chegar aqui, tem o clique, trata-se da parte de UI, await, e a partir daqui chama este pep, passa o control, contém um await, é interrompido o fluxo de execução, volta à mesa de espanto e continua quando cá chega. O que acontece agora é que a aplicação está a expandir. Isto foi tão simples como vamos ver o que estava antes, não há grande diferença do ponto de vista do código escrito. Foi tão simples como isso. Geralmente há um padrão de dar o nome aos métodos que é terminar em 5, passa a ser assim, a 5, a 8, o mesmo na chamada. Mesmo que não tenha nada para devolver, é sempre bom, é uma boa prática, devolva sempre tasks. Se tiver algum resultado devolver em tasks do tipo de valor, só para compatibilidade com plataformas e códigos já existentes, é que não se fará isto. Neste caso, os eventos não devolvem valor, mantém-se, mas não é uma boa prática. Porque além da parte de sincronização a tasks tem, toda a parte de tratamento de erros, e se deixar escapar alguma excepção aqui, poderá não ser muito bom. O método que se chama, tem que permitir que ser marcada com a 5? Sim. Isto, isto é o que dá a indicação ao compilador, que isto é o método da 5, pois gerá toda a máquina de status que vê isso. O método da 5 não é aquele? Não, são os dois. Ah, são os dois. A diferença é que este envolve uma task, pode-se pôr away, e este já não. Se só fizeres a 5 e não tiver nenhum away de cá dentro, o compilador vai dar o erro a dizer que não encontrou o código assim. A diferença disto, é que ao chegar aqui, em vez de executar, volta a execução para ali. A execução aqui, apanhou um away, retorna, é posta uma mensagem na peça spam. Está pronto, está pronto a funcionar normalmente. Quando isto acabou, a execução volta aqui, vai à message spam e diz-te, continua o que estavas a fazer, que seria a parte de código que estava a depender para a frente, retorna verdadeiramente para ali. Ou seja, quando eu retorna, retorna disto, volta para ali, ao acabar isto, a sequência lógica de sair daqui é voltar para aqui. Voltar para ali, quer dizer que este acabou, vai fazer a mesma coisa, põe a mensagem. E está pronto a funcionar novamente. Ao fazer só estas pequenas diferenças, faz com que a message spam esteja livre para processar a UI e não esteja ocupada neste outro dado. Outro bicho, um pouco não, algumas dúvidas. Alguma dúvida? Este aqui? É, sim, para mim, a brilharam o oito, mas depois passaram o que a gente tem que fazer de tudo. Consegue? Podes repetir a pergunta, daqui atrás não se conseguiu perceber, desculpa. Ah, pronto, realmente, eu vou tratar de ouvir a tach, ou seja, a única tach que tiveram o oito de tudo. Sim. O oito, só que você conjuntou a forçar o meu oito de tudo. Então, o oito deve ser o oito, o oito e o oito, o oito e o oito, se depois ela tivesse o oito, se depois ela tivesse o oito? Não, não tem o oito, é assim, mas é o oito e o oito. Como ela tivesse o oito e o oito... Se o oito está a escutou-se igual a este? Sim. Não tivesse que fazer o oito? Não. O oito está à espera de algo que tenha um método de getAwaiter. Esse getAwaiter não pode ser uma classe que, de momento, é mesmo um getAwaiter, não pode ser uma extension de método. No caso da task, a task de 5.0 tem o método de getAwaiter. E é esse getAwaiter que volta uma waitAwaiter, depois tem os outros métodos para... que não tem o que fazer com a tecnologia com a máquina de dados. Por isso é que isto não funciona. E aqui não tens nada para ter um método para chamar. novas APIs começam a servir, já que devolvem a task. E começas a ver novas APIs que são assim Mesmo Isto não faz parte da API É no primeiro lugar que está ali Começas a ver muitas coisas que são assim E depois tu quando mudas é que se queres usar assim Ou se queres usar O normal do Do .risoto Ou do .coe Nada disto garante para o novo Nem concorrência Só O que acontece aqui É que isto Isto continua sempre Até bloqueado Eu nunca passo para o outro desafio Enquanto não acabaram Enquanto não acabaram Mas não é obrigatório Que vá para o thread Imagina que isto tinha caixa E que os dados já estavam em memória Normalmente o que fazem É devolver logo a taxa completa Se devolver logo a taxa completa Se devolver logo a taxa À nuvem À nuvem Quando está na moda E depois foi em caixa A segunda vez que o chamasse já estava em caixa Uma boa implementação seria Seguir logo Seguir logo e aí Estar Estar sempre Estar sempre o momento de ser Estar sempre Estar sempre Estar sempre Estar sempre Seja o caso mais fácil de explicar Ou de entender O ASP.NET Funciona de maneira semelhante Porque cada pedido só tem um thread E para si Para o ASP.NET Pode-se usar isto também Há novas a vez Já havia Pais de um grupo de pages Assim E foi adaptado Para usar Assim Toda a parte A ver com o ASP.NET Só está naquele thread O KTPP.Tex Como é Mas podes fazer Chamadas Pequenas Então A fim de para lá Desparar o assentornamento E ficar à espera Que tenham-se as respostas Para os perseguidos Que são novas Eu não fiz a profissão Segundo ou sei Que não podes mostrar O lado mal Para as mulheres Precisamente Graça disso Começa com o Silverlight Toque no browser Para não bloquear o browser Tudo o que é passível De bloquear É a 5 O Windows Forma a mesma coisa O Windows 8 O Windows 8 vai marcar Mas qualquer API Que o Windows tenha Que seja previsível Durar mais Que o Windows 5 A ter uma segunda execução Foi transformado em 5 Só tem a 5 Agora seja Qualquer coisa Que na parte do desktop Esteja lá disponível Que seja uma chamada A isso Não há Que cada opção 5 No Windows 8 No Windows 8 No Windows 8 Obrigada. 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 uma pequena mudança de contexto, e tem tudo isso, não ganhas nada. Cás-tantas perdas o tempo de mudar de contexto. Ou seja, se isto já está em cash, não vale a pena sair da execução. E o que o compilador gera quando tens isto, o que um gueto, o que uma oita faz, é, vai ver se há uma taxa, vai ver se já está com bem, já computou a execução, já computou a execução do computador. E ainda não há mudanças de contexto. Isto, porque vimos que funciona muito à base do por, portanto, mensagens na... na message-pump, em si que funciona o... o uniforme, a nota do PN, não quer dizer que com estas assinfornias todas, não esqueça de situações de envelope. Porque se eu não oquecer por ali o assim, e continuar, a moda antiga, e depois vou dar uma API que só devolve uma taxa, posso achar que vale a pena estar a meter isto assim, porque eu quero o resultado, então eu resolto. O que é que acontece? Isto, entrou aqui, o result que o que faz? É bloquear-se à espera que a taxa completa tenha o resultado disponível. O que isto faz? Estando a executar o thread da message-pump, o que faz? É, no fim, vai pôr uma mensagem na message-pump que está bloqueada à espera. Ainda não vai ser aqui. O que é que está bloqueado? É, no fim, vai ser aqui. O que é que está bloqueada à espera? Isto nunca vai chegar ao fim. Isto nunca vai chegar ao fim. Quando chegar ali, quando chegasse à parte, passar aqui, e depois pôr, tão visível, esconder a progresso lá, e isso tudo, essa parte está bloqueada. Isto já é um detalhe do ambiente de execução. É importante saber o que é que lá está por trás que faz isto funcionar, e saber que nestes casos, mesmo que isto seja uma coisa mais, chamou-te, chamou-te, chamou-te por aí fora, e, porque dá a gente na altura, e mexer-me na UI, na, naquele sítio, convém sempre pelo, pelo scheduler da UI. Não há muito tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho a atenção, nesse espaço, no processo, dos vários produtos, não é de fim? Sim. Existe que já não se interesse em ter prioridades, mas, Zé, tem a mesma prioridade com o meu tempo? Eu acho que, com o processo, nos tem o que ver, as pessoas, o que as pessoas, não, Mas, o que as pessoas, o que as pessoas, Não tenho visão de ser que temos de ser que tem pluralidade. Deve entrar, vai, eu quero puxar a primeira vez, mas não é pluralidade. Mas o informes não tem isso, e é simples. E tu podes fazer coisas como, estás, por exemplo, num logo, num form, e queres fazer qualquer coisa no 30Y mais tarde, mas queres despachar o form. Se fizeres um vídeo e volto, o que ele faz é, mete isso no message plume, e aprete o crime, message pump, e quando chega ao fim desse método continua. Entretanto podes já ter havido outros eventos, e quando chegar a vez daquilo que deseste lado, este cálculo. Tchau. 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 O que o pai falou, no caso de suportar o cancelamento, é que as tascas permitem ser canceladas. Ou seja, as cancelanças mortais não é obrigatórias para que isso tudo até ao fim, elas podem ter cancelamento. Pode ser uma coisa tão simples como isto, na verdade existe um tipo que é o Task Cancellation TokenSource, que na verdade é algo que nos permite cancelar a task e depois ao cancelares a task, a task vai computar com erro e tocar-se com a task Cancellation TokenSource. Portanto, é possível saber que a task foi cansada e a forma como a task é cansada mesmo, como é que agora, onde estiver, parou. Então será aqui. Obrigado. Obrigado. Hayır. Não pode deixar mais subir antes também, mas o suportamento da iluminação TokenSource. Agora que vai direcionar mais eu não vou usar passiertais, buttons que until the card Market Market, não é preciso procrastinar. Uma coisa tão simples. Não é no NLGS. Não, o Sérgio ia ser mal tratado, não é, não é, não é, não é, não é, não é, já é nova web, web API, e é toda a síncrona, os métodos, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, o task, qualquer coisa que permite que seja um método da síncrona, e está aqui a fazer o delay que é simulado a Havepha. A forma como o código é gerado aqui, mas vira um certo. A forma como o código é gerado aqui, mas vira um certo. A forma como o código é gerado aqui, mas vira um certo. A forma como o código é gerado aqui. 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 A forma como o código é gerado. A forma como o código é gerado aqui. 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 Obrigado. 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 Ontem daescola e não dá paraисс-la. Existe um WBF para missile-ministrationcontext, um offline-form-sinchronizationcontext ISPnet-synchronizationcontact E de forma, que evitam em qualquer momento saibas qual é a pa inocultura naquel contexto. Portanto, a implement three forms de tremenda conference que, no caso, o Hello-S testimony é fazer um post pra messagecraft. No caso do ASP, o que é fazer com que tu chega ao trade para vender um pedido? Ao fazer isto, vai dizer ao ambiente de execução das taxas que não, continuam onde estiveres. Ou seja, o Geta 5 vai disparar qualquer coisa no sistema operativo DHB, há de ter um computador de porta-alturas, que faz laçar a execução do modelo a gate, que será a continuação disto, num trade qualquer que esteja livre. Não o Thread BY específico. Depois disso, o que é que ia fazer? Volte ao Thread BY para continuar com a execução. Vai continuar com a execução. Ou seja, aqui estava outra vez o Thread BY. Isto devolveu uma stream. Isto devolve uma HTTP response. É que a seguir vai-se buscar a stream, para depois, a partir da stream, criar o Bitmap. Isto já é possível. É. Assim como também. Mas se não tivesse isto aqui, chegava aqui, quando isto tivesse pronto, voltava ao Thread BY. Ia fazer isto, assim como outra vez, voltava ao Thread BY e ia criar a imagem. Ao invés disto estar aqui, pode ser ir buscar um XML enorme, para gerar... O que é que seja. Pode demorar tempo. Que seja suficiente para colocar o UI. Ao fazer isto, não volta ao Thread BY. Continua. Onde queira a resposta disto? Vai fazer isto. Já não está no Thread BY. Portanto, já não tem organista de civilização atual. E continua a descrever. Se se quiser ir buscar direita. Eu já estou em português. Entendia a正ora. E depois deixaria... ... Obrigado. 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 Aqui é que vai fazer isto. Portanto, aqui como não tem o ConfigurAway para falso, o normal é voltar onde estava. Obrigado. Os espectáculos não tem quase, no exemplo, têm menos contemplativos. E essa técnica tem que ter o menor e o menor. Deu ser o simples as técnicas. Já não é contemplado. Provavelmente se deve fazer aqui a ordem. O plano da Expression não precisa ser o maior. Pode ser. Tem que ser, não sem se espetá-lo. Pronto de grátis. Póximo sete. Póximo sete. Vamos lá. Vamos lá. E isto está a integrar tudo. E ainda estamos no mesmo prédio. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 E não está a aparecer aqui. Aqui em mim. Eu uso a última preview. Isto funcionava. E fazia uma coisa muito gira. Não chegava a isto. Porque era assim. Mas logo foi. Com o formador gera o código do atual balí. Wait. Volta para trás. Quando acabar. Continua. Só que entretanto já. A test engine. Fiz para o fim. E isto. Nem sequer. É assim como. Não parece que. O engine para. Tem que saber que é uma taxa. Que é para. Ao receber a taxa. Fica a espera que ela chegue ao fim. A ver. 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 O que acontecia na preview. Na preview. É que eu. quase. É tão rápido. Que apareceu. Ok. Ok. Isto é outra. É outra. No privado. Tem a ouvir. No. 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 Seja método, ou seja uma propriedade, em que vai aparecer o nome da propriedade, no caso a propriedade está chamada de get underscore nome ou de sempre underscore nome, vai dar. Pode ser usado desta forma. Usando, opção, arguments, depois não coloca qualquer default. O compilador faz quando apanha isto, o código vai gerar, é chamada com o nome, com o dólar, com o fase e com o número da linha. Aqui é interessante, mas onde toda a gente vai ser usado isto é aqui. Basta fazeres assim. Se fizeres um prefecto daquele nome, já não está. Já não tem que se andar preocupado pelo nome da propriedade. Sim, precisava-se usar uma expansion trip para ir buscar o nome da propriedade, para manter isto, mas isto tem algo no peso. Eita, isto é importante ter uma comparação. Estão vendo o código geral? O que está aqui é uma chamada com a string property. Bem, bem, tudo são maravilhas. Caso me fizesse já existe mais algum item discurso. Está aqui o link. Havia, havia umas situações interessantes em métodos deste tipo. Isto foi introduzido também no C-Shargo 4. O VBR já tem isto desde a origem. Além dos métodos opcionais, poder chamar com o nome do parâmetro. Para que eu possa jornar isto tudo. O que é que eu tenho? Ok. Tem. O que é que eu tenho? 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 Acho que sim. Ok, porque é que eu tenho uma aqui. Não, então eu tenho uma homogênea em política de pública. Não, hanno uma homogênea em questão 교 Além do Fundo. Obrigado. 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 Se tiver vários, posso pô-los com a ordem que quiser e se ponho aos nomes. Sendo que... Neste caso... Isso dá para pôr parâmetros opressionais? Sim, tecnicamente. Isto são parâmetros, isto são argumentos. Embora nem sempre seja feita essa diferença, ou seja, os parâmetros obrigatórios têm de estar declarados, os argumentos podem ser opcionais, mas sim, é isso. A minha questão é... É que estamos a... Há a possibilidade de termos argumentos opcionais que não estejam no fim da função? Não estejam? Não sejam os últimos da assinatura da função? Não. A parte de fios do movimento. Não. A. Está bom, então. Está bom. Está bom. Ao fazer isto, no fundo eu troquei a ordem. Continua. 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 A. 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 Obrigado. 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 Eles têm de vir com a ordem natural, se eu quiser contribuir, posso colocar aqui zero. E, na chamada., eles têm de vir com a ordem, a partir do momento em que aparece 1, já não posso colocar mais de 1, eu não tenho nome. O que acontecia com o C-Sharp 4, é que se isto tivesse código a ser executado aqui para obter o valor, ele iria fazer primeiro isto, e depois isto, vai terminar primeiro o valor deste, e depois o deste, embora o que a especificação diga seja ao contrário, e só se... Só se sabe se eu fizesse para aqui, para fazer contas, ou seja, se cada um destes argumentos for uma chamada ou um método, em 4.0 ao primeiro vais chamar os métodos para os argumentos opcionais, e depois é que é para o... Opcionais? Podem não ser opcionais, isto é em nome. Ah, ok. Os métodos que fazem as chamadas, solicitando o nome, são feitos para... Portanto, são determinados para o valor do que os outros. Porque o código que é gerado, ele vai colocar isto numa variável, portanto, este... se tivermos o hábito de não fazer coisas destas, não vai ter esses problemas. Isto temos assim mais esotéricos que têm a ver com o próprio link, ainda mais agora com as lâmpadas e as símbolas, que, por exemplo, num for each, o for o é sempre a mesma variável, está a ser usada, e em cada... Se for... Eu não uso os exemplos que estou a pedir, isto é estar a crescer. Eu já fiz esta apresentação antes, e eu não tinha feito sentado naquele dia. Eu, ontem, esqueci de ver, se estava... se estava cá mais alguma coisa. Quando temos um for each, e estamos a usar a variável, para fazer com alguma coisa que vai acontecer mais tarde, como será agora, normalmente usando assim, normalmente usando assim, o valor que vai ser capturado é a variável, e a variável que está a ser com a variável valor. Ou seja, o que esse é o último valor é que vai lá estar a ser. O que se devia fazer nesses casos era usar uma variável local e capturar essa, mas como isso é assim, um detalhe de... Parece feio para se usar agora, eles me daram isso. Isto está cá. Algumas coisas que vinculam a resolução de dynamic. Não são coisas que nem vão aparecer muito, mas... pronto, comentá-las e vão aparecer mais algumas. Se quiserem ver mais, depois este cá está outra vez o número que estás por aqui, em terceira vez, a referência do C-Sharp, que é instalada pelo Visual Studio, que é um ZogX, pô. Isto é muito especial. Eu gosto. Para ver o que está acontecendo, está-se tornando a library. Alguns artigos, sobre isto. está-se depois assim como no Sparkling, que é o que é usado, é usado aqui. Existe um EventBased que é o que tem, o WebPink, já no Zoom é que depois tem um evento que responde, e o que foi, o que eles fizeram, se tornando-o na, na framework de início, que é o Begin-Ent. Isto é novo na 5.0? Mais claro. Contraiu. Mas, sim. Isto é novo na 5.0? Mais claro. Por isso. Estas tem algumas coisas relacionadas com o Viva 2.0. E fica logo a correr. 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 Verdade, vai ser usado para ver. E se o isso concluído for true, continua onde está. Continua no thread onde está. Se for falso, é que, no caso do informes, a mensagem vai continuar, vai voltar o resto e depois vai ser a mensagem forçada para continuar. Ou seja, a thread que está a colher aí... Sim, a normalização volta para trás, a outra continua, se for continuar. E esta... Esta há de correr uma continuação. Ok. Se fizeres uma coisa qualquer, que se quiseres brincar e pôr uma oita, devolve sempre o true ali, quer dizer que continua sendo entregue. Na mesma thread? É mesmo, e continuais votar logo aqui o que estás esperando. Ok. Não foi mesmo. O que é gerado o método é chamar logo o método para continuar. Há dúvidas? Peço desculpa que não estava morando. Aqui as coisas que cá já disse, as coisas que cá já disse, as coisas que cá já disse. O Bruno. O Bruno. Ah, foi o Bruno hoje. Foi uma performance tão boa que... Parece o Caio. Exato. O que é que dá os abraços hoje? Olhes tu. Não, não, não. Eu já os confundo que o Caio já é português. Não. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigada.